E aí galera, vem me acompanhar nesse vídeo que é muito especial, eu tô realizando um sonho, que é de estar na Costa Malfitana Eu sempre quis muito, muito, muito estar aqui e eu já tô olhando pra essa Costa Malfitana vocês também Tô muito feliz e muito ansiosa por esses dias aqui A gente pegou o carro, olha o carro, deixa eu mostrar pra vocês Esse Cinquecento aqui, Cris tá ali dirigindo, paramos aqui pra eu gravar pra vocês a estrada A gente tava em Nápoles, então foi mais ou menos de uma hora e vinte de carro A gente foi pela estrada que não tem pedágio pra ser um pouquinho mais bonita, né? Não pela outra estrada, pela outra E... estrada linda, gente, linda Como é altíssima a temporada, não tinham muitas opções que não fossem carérrimas A gente vai ficar em Meta, que é uma cidade bem do ladinho de Sorrento Então é por aqui, Meta, tá? A gente tá a cinco minutos de carro de lá, seis minutos Pro apartamento que nós vamos ficar Mas olha que legal isso aqui, todo mundo aqui curtindo a praia Tá bem quente E aí tem, se eu não me engano, a Sorrento, Positano e a Malfi, que é do outro lado E é isso, continua nesse vídeo, aproveita e se inscreve logo se você não for inscrito ainda Ajuda muito E vamos explorar a costa Malfitana, gente Nosso hotel ficou um pouco mais em cima, nosso hotel no apartamento E... mas o que eu ia mostrar rapidinho pra vocês isso daqui Que é Meta ainda, né? Sorrento tá no ônibus, tipo, dá pra chegar de ônibus rapidinho em Sorrento Acho que a gente vai fazer isso amanhã Mas hoje, por conta do carro, de tudo que a gente fez Acho que a gente vai preferir ficar aqui em Meta mesmo Hoje, no primeiro dia, sabe? Pra ficar menos cansativo Mas olha isso daqui, gente Ali você consegue ver já os guarda-chuvas De praia Aí tem alguns restaurantes, tem estacionamento aqui também O Cris pegou esse mapa aqui, que mostra aqui de... A gente tá em Meta, que é bem aqui, olha, no mapa Tá vendo? Tá o vento danado aqui, gente, desculpa Aí Sorrento De Sorrento dá pra ir pra Capri, que a gente vai também 25 minutos de barco E pra Istia, que é uma hora quase de barco E aqui pra Nápoles, que a gente tava pra Nápoles, é 35 minutos de barco também Aí vai de Sorrento pra esses lugares, entenderam? A gente tá tentando descobrir qual o preço e se dá pra comprar na hora Mas aí eu vou avisando pra vocês também E tem um ônibus pra Positano e pra Malfe também, né? O ônibus também tem uma opção compacta E tem a opção do tour do barco aqui, por toda essa costa É de meter mais perto do Positano Positano, né? É, verdade E olha esse visual aqui de cima, mais pra vocês Olha a praia, muita gente na praia, lógico, porque tá super quente Olha esse hotel aqui no meio das pedras, gente Cara, tem muita, muita gente na praia Barco Nossa, muito lindo, muito lindo E a gente tá num apartamento, como eu falei pra vocês, né? E aqui tem tipo um comunicado que fala se a gente quiser alugar guarda-sol Aqui nesse hotel é 20 euros pra um guarda-sol e duas espreguiçadeiras O Cris falou que não está caro esse valor, tá? Não tá caro, realmente é esse preço Que é realmente esse preço pra duas pessoas, pro dia inteiro Então se aluga um guarda-sol pra duas, sabe? E é isso, geralmente eles têm um acordo, né Cris? Muita gente tem acordo com hotel, restaurante que oferece esse tipo de serviço E aqui tem praia escura porque tem areia e a terra é vulcânica Vulcânica, por isso que a areia é escura, né? Eu já ia te perguntar isso Muito interessante Bom, a gente veio, entrou aqui no restaurante E eu vou mostrar mais ou menos os preços pra vocês aqui Que tá, por exemplo, 4 euros pra entrar, eu acho O guarda-sol 5 euros Enfim, a cama 6 Então é mais ou menos isso que a gente trouxe E eu acho que precisa de ingresso, será? Pra entrar aqui mesmo no restaurante, não sei A gente entrou sem querer aqui no Lido E descobrimos que é um lugar chique, é remo, chiquíssimo Olha aqui, gente Olha o visor Que tal? Tá bom pra vocês? Lindo demais, muito, muito chique E aí tem um restaurante ali dentro E a praia, né? Agora a gente quer ir pro outro lado A gente não sabe como atravessa Mas acreditamos que tem um jeito de sair, né? De atravessar E é tudo assim, né? Tua luga, o guarda-sol e as cadeiras, né? Geralmente, isso aqui vai dar E aqui, gente, é o hotel que a gente tá O apartamento que a gente tá, né? E o paradiso Mas o nome é Flowers Apartments Só que é um negócio que a gente Pega um apartamento e não te mandar Que dotei escada Cris me ajudou a subir as malas, lógico Mas olha que mimo Olha que mimo As pessoas realmente moram aqui, né? Como é que pode? Eu vou pular um pouco a nossa bagunça Pra mostrar que a gente tem uma micro vista Aqui não dá pra ver Aqui no final, tá vendo? Micro vista, mas é muito legal aqui Adoramos Tô cortando toda a bagunça do chão Bom, a gente veio da estação de trem de Meta Que é essa bem aqui Pra Sorento A gente já tá em Sorento, tá? Isso aqui é a saída da estação de trem E aí vocês veem como tá Aqui o fervo da saída, né? Muita gente na rua Acho que indo para o mesmo lugar Tem um mini shopping aqui São nove horas da noite, gente Quase nove horas Agora aqui começa a escurecer Aqui também tem muito scooter Dessa motinha pra alugar Aqui, por exemplo, tá 40 euros por dia Dois passageiros permitidos Com os capacetes inclusos Então 40, tem muito Você vê muito pra alugar Essas motinhas E aqui continua, gente Continua uma rua bem extensa Cheia de lojas e restaurantes E as lojas agora que já tá um pouquinho mais tarde A maioria já fechou Só as normas turísticas que tão abertas Muita sorveteria Muita gente andando na rua As lojas de souvenirs com limão siciliano Que é típico aqui da região Muito lindo tudo A estética de tudo aqui é bonito, sabe? Essa aqui é sorrento de noite Muito lindo Pensei que fosse menor, honestamente Eu não sabia que era deste tamanho aqui Mas é maior do que eu esperava, sabe? Aquela rua que a gente estava Era mais aberta, né? Bem maior E agora a gente veio numa ruazinha Bem pequenininha Aqui tem muita loja Uma encostadinha bem na frente da outra, sabe? Olha aqui, restaurante Mas loja, cara As lojas com as coisinhas de limão siciliano São a coisa mais linda, gente A coisa mais linda Além do limão chelo também Que eles vendem bastante aqui Também muita coisa Muita loja vindo de linho E olha, esse daqui Centrinho de noite Agora até um pouquinho tarde São 10h15 E tá esse fervo Aqui tem uns passeios Peguei assim um aleatório Pra mostrar aqui pra vocês Tem pra Capri 129 euros de barco Só que além desses passeios Vamos dizer assim Tem o ferry boat Que aí a gente vai tentar pegar E eu aviso pra vocês Mas aqui todos os preços Olha, se você estiver interessado Dá um pause aqui Buongiorno, galerinha Acordamos aqui Em Meta O lugar que a gente está Eu acho que eu falei ontem pra vocês Eu não lembro Mas meio que os mesmos donos Ou tem um acordo com um hotel Aqui perto Bem entre aspas Porque a gente vai ter que descer Quilômetros de escadaria Já começamos Mas aí o café da manhã Disseram que o buffet livre Era 10 euros E como tem um tempo Que a gente não come Um café da manhã completo Mas só um corneto De croissant Esse croissant com café mesmo Não tem fruta nem nada A gente vai ver Como é esse café da manhã Nesse lugar E aí Viemos Estou assim Ainda não estou Não estou pronta Não estou apresentável Ainda estou um pouco amassada Mas Depois A gente vai Se arrumar direitinho Para sair E explorar mais Aqui da costa Mas olha o dia Como está lindo Gente O hotel que a gente vai É esse aqui Esse Na pedra Esse branco Olha que lindo Esse visu Demais, né E eles tem aqui A gente já está aqui Olha a vista A gente Eles tem aqui O buffet Ansiosa para comer Vai comer bastante Muitas coisas E Frios Cereais Bufezinhos de hotel mesmo Ainda dois frutinhas Muitas coisas Já estamos aqui no carro Cris dirigindo Estamos indo Para a parte de Positano E a Malf E aí a gente vai passar Por Positano A gente não sabe Se vai parar primeiro Ou se vai dirigir Direto para a Malf E na volta A gente para Em Positano também Mas gente A vista é maravilhosa Olha que lindo aqui São várias Várias montanhas Aí a Cris Estava até falando Que tem uns Vilarejos Em cima das montanhas Né Cris Tipo Para lá assim E a praia toda Nossa Muito linda a estrada Gente Lembrando que ontem A gente foi Para Sorrento De trem E Voltamos de ônibus Que era a única opção Que tinha Tá Então Dá para fazer isso Se você estiver em meta Por exemplo Ir para Sorrento De trem Ou de ônibus Ir para Positano E para Malf Além de carro Você tem a opção De fazer Tudo de barco Né Você tem como ir Pelo mar Também Immediately Tô Tão 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 Tchau, tchau. 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 Ônibus também, acho que esses vão passando pra Sorento e Positano. Um monte de gente aqui esperando, talvez seja ônibus. Uma fonte muito fofa e até os prédios. Muito linda, né? Essas roupas daqui são lindas, gente. Achei tudo muito colorido, muito bonito mesmo. Agora a gente tá entrando no meio que no centrinho aqui de Amalfi. É tudo bem menor do que Sorento, que vocês viram ontem, tá? Então, proporções acho que o Sorento é bem grande. Aqui é bem menor, mas tem bastante restaurante, muita lojinha. Olha que lindas as roupas. Muita, óbvio, de mão siciliana. Todos os lugares. E olha que linda essa igreja! Nossa, que linda! Aqui na igreja pode ver a influência epizandina, porque foi parte do império epizandino por um tempo. Ah, e dá pra ver ali em cima, né? Os mosaicos. Muito linda, muito linda. Essa igreja é muito diferente, muito bonita mesmo. E com a montanha do lado, parece uma torre ali de castelo, né? Ali na ponta. E com a montanha aqui, lá no fundo, parece muito mais linda. Sim, também foi um poder ter comércio na Mediterrânea no tempo da República de Amarca. Tu tava me falando que fazia parte de Nápoles antes. Depois foi independente, e depois também foi parte do Biza e depois foi parte da Nápoles. Ah, entendi. Aqui, gente, um negócio é um gelato em cima do limão. Vocês tão vendo? Eu mostrei rapidinho o da moça. Mas é um limão gigantesco que essa moça tá segurando. Aí colocam o sorbet em cima do limão. Exatamente assim, olha. Eu vou mostrar pra vocês. Exatamente assim. Mas o limão é bem grande, ó. Fica assim. Eu não sei se a gente vai... Pronto, tá aqui. Mas então... Todos os lugares tem isso. Ali do outro lado também, ó. Tem 36 sabores de gelato, mas a pedida é esse sorbet de limão. E essas coisas de limão ciliano são tão bonitinhas, né, Cris? Dá vontade de pegar tudo e decorar a casa toda com o limão ciliano. Queria mostrar pra vocês só que aqui, nesse negócio de sorvete, nessa loja, eles, além do limão, colocar esse limão gigantesco com sorvete dentro, eles colocam uma parte da árvore dentro do sorvete enfiada. Então, só um galho de folha dentro do sorvete. E além do limão e de todo o resto, gente. É muito doido. Ali o da moça tá mais cheio ainda. É muito bizarro. E aqui, gente, na costa amalfitana, a gente tá em Ravelo agora, é depois de Amalfi. E olha o que tem aqui em Ravelo. Vocês não vão acreditar. Simplesmente o auditório feito pelo Oscar Niemeyer. Ele tem obra no mundo todo, né? Porque olha aqui no meio de Ravelo, no meio da costa amalfitana, e é um auditório muito bonito. Super a cara dele, né? Você olha, já vê que é do Oscar Niemeyer. Mas muito louco isso. Quase inacreditável. Eu não sei muito o que é, mas provavelmente é um espaço de eventos, né? Porque é um auditório bem grande. E aqui em Ravelo, gente. Muito bonitinho. As montanhas, as casinhas ali no meio das pedras. Essa parte da Itália é linda demais. Deslumbrante mesmo. Olha aqui as montanhas, isso aqui dá pra ver até mais. Saímos já em Amalfi, e viemos em Praiano, que dava pra estacionar com mais facilidade. A gente deixou o carro aqui. Uma hora e vinte foi quatro euros. E tem um restaurantezinho aqui, mas eu quero filmar a praia pra vocês daqui de Praiano. Acho que realmente é a praia de Praiano. Aqui tem pedrinha, mas tem areia também, curioso. Mas aí tem esses guarda-sol, né? Provavelmente, com certeza, é pago. Você paga, mas tem muita gente também que só traz a toalha pra ficar no sol. Aqui tá na sombra agora, no momento. E é no meio, entre duas pedras. Olha que linda. Além desse Beach Club principal, tem alguns restaurantes. É muito bonitinho aqui. Tem tipo uma gruta ali, muita gente na água, né? Porque nesse momento todo mundo quer estar na água. E pessoas vendendo passeios de barco, aluguel de barco. Mas olha, gente, que lindo ter um hotel ali. Nossa, uma graça aqui. E esse Beach Club também. E esse Beach Club também tem um hotel ali. E aí galera, bom dia, mais um dia no paraíso! Bom, já tomamos café da manhã no hotel lá embaixo, descemos escadarias, tô aqui numa paradinha de ônibus pra gente esperar sabe o que? O ônibus pra ir pra Sorento e de lá a gente vai pra Capri, né? Vamos ver quais são os horários que estão disponíveis do ferry para ir a Capri e espero que a gente não espere tanto, mas eu particularmente duvido muito porque a cidade está lotada, né? Tudo, tudo, tudo tá muito cheio, mas aí não é todo dia que a gente tá numa parada de ônibus com essa vista, né? Então gente, tá tudo bem, vamos esperar o ônibus aqui, tá aqui da parada de ônibus de Meta, bem pertinho do apartamento que a gente tá, é lá do outro lado, mas quando o ônibus passar só tem uma via aqui, aí quando o ônibus passar, que ele fizer a volta lá embaixo, eu atravesso e fico no sol. Seguinte, nós acabamos de voltar do passeio de Capri e aí eu vou postar um vídeo só de Capri, porque tem muita gente que vai só pra lá de Nápoles, fica mais fácil de achar, pra quem tiver interessado, tá? Mas foi, eu só posso dar um spoiler pra vocês, muito legal. Agora é final da tarde, são seis, são seis horas, seis e dez, é tal, sol bem forte. Aqui, já chegamos aqui em Sorrento. Olha que linda vista aqui do porto, gente. Foi num barco grande, tipo um ferry grande, que entra carro, inclusive, e aqui é o porto de Sorrento, é a parte de baixo. A gente vai, eu acho que tem um lift, a gente desceu de escada, mas com certeza tem um lift pra subir lá pro centro, ou ônibus, mas eu tenho quase certeza que tem um lift pra gente ir pra lá. Vamos embora, aproveitar esse final de tarde aqui em Sorrento. no caminho pro lift, né, pro elevador, eu acho que é um elevador. Tem umas praias particulares, acho que pode chamar assim, tipo um beach restaurant. Um restaurante, uns clubes, várias barracas. Essa daqui é da família do Chris, brincadeira, mas a gente tá na fila aqui pra entrar no elevador e pra subir. A gente desceu tudo isso, gente. Desceu bastante, viu? Mas agora não tô afim, não. Bora pegar aqui esse lift, que é a melhor coisa que a gente faz. O elevador era um elevador mesmo, tá? Foi um e vinte por pessoa, e de volta, dois e vinte, dois euros e vinte. Se você comprar tudo junto, subir e descer. Tem ali, olha, os elevadores, são dois elevadores. Aqui tem também um restaurante, café, com vista, né, maravilhosa. Aqui a escada, se você for bem, bem de cima do elevador, é, tá acesso a essa escada aqui. E temos uma vista belíssima, meus amores, olha aqui embaixo. Esse daqui não tem areia, vocês tão vendo, né, pular direto na água. São os clubes que eu falei pra vocês, olha. Aí se aluga a cadeira, aqui deve ser bem mais caro, né, do que lá em Meta. Você aluga a cadeira, o guarda-sol e passa o dia. Aí tem chuveiro, tem restaurante, cada um deles. Olha que lindo. Acho que aqui a luz tá melhor, dá pra ver melhor, ó. E o porto que a gente estava é aquele ali. Aqui. E aqui, olha, praia. Bonita. Aqui tem, aqui tem areia, assim. Mas ali que é nas pedras mesmo. Eu mostrei pra vocês de noite, naquele dia que a gente chegou, mas hoje dá pra ver como é com, na luz do dia, com tudo iluminado, ó. É assim que é Sorrento. Fica, aqui é o centro da cidade, né, e tem muito, muito restaurante, tem loja, como vocês viram antes. Tem loja de joalheria, muitas opções. Aqui, é cheio, realmente é muito grande aqui. Essa é uma das ruas menores, mas tem uma rua maior, que é, enfim, gigante, tem tudo. Olha que linda essa rua, é a das bandeirinhas dos países. Aqui também, gente, tem vários aluguel de barco, tá? Se você tiver interesse, foi muito chique. Tem aluguel de barco particular, tem como fazer todos os passeios. Aqui você consegue organizar meio que tudo mesmo. Não precisa se preocupar, que tem muita oferta, sabe? Isso daqui, gente, é muito típico dessa região. Esqueci o nome. Vou, devo colocar aqui, esqueci total. Mas aqui tem vários, olha, de pistache, de Nutella, provavelmente. E muitos canolinhos. O nome do doce é Esfogletella. Esfogletella. E tem vários receios, acho que o tradicional é de creme. Se eu não me engano, eu provei. Tinha no café da manhã que a gente estava, e é bem gostoso, bem gostoso mesmo. Tipo uma massa folhada, assim, bem leve, sabe? Aqui também, eu não sei se eu falei isso pra vocês da última vez, mas tem muita coisa de linha e de algodão. Aqui é de algodão. Olha os princípios. E Limonchello Spritz, tá? Em todos os lugares. Tal como esse sorvetinho que eles colocam o Frozen dentro do sorbet. Olha aqui. Isso aqui pro verão, gente. Nossa. Que dá vontade de dar, né? Aqui é meio que a ruazinha principal, entre aspas. A gente estava comentando, quando a gente veio aqui de noite, que tem um English Pub, um pub inglês. Aí tem um pub irlandês aqui. Aí deve ter mais outro pub irlandês. Ou seja, se tem... E todos estavam bem cheios. É, tem procura, né? Muito, 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 muito lindinho de dia, gente. Aqui é cheio de bar e restaurante, tá vendo? Tem um aqui. Tem outro ali que é tipo uma balada de noite. E aí, parece cidade cenográfica, né? Tem até uma estátua ali no meio. E tem essa vista daqui que eu vou mostrar pra vocês. Que eu não vi de manhã, eu só vi de noite. Esse é um restaurante. Esse aqui é outro restaurante chiquíssimo. E ali que é a Marina, ali embaixo. Fugimos daquela parte mais lotada e viemos no Deaths Panaro. E a apresentação deles é muito legal. A moça veio com uma cesta, tipo, de limão pra cá. A gente pediu... Eu pedi o Nhoque a la Sorrentina. E o Cris é uma massa, né? Com molho de tomate. E aqui, a gente está tomando isso daqui muito gostoso. Pediu a dica e me deram essa dica. Muito bom mesmo. O Cris pediu esse chá também. É muito gostoso. Fica a dica aí pra vocês. Bom, gente, no primeiro dia que a gente veio aqui, passamos na frente da sorveteria Haki. Estava lotada. Eu acho que eu filmei. E agora, tinha uma fila muito pequena. Já viu o porquê. Que da última vez, tinha, sei lá, umas 100 pessoas na fila. Vamos ver o que está rolando aqui. Tem esse sabor de gelato aqui. Eu acho que, com certeza, eu vou nos chocolates. Porque eu sou uma pessoa tradicional. Ou cookies de leite. Bom, gente, bonito tá, viu? Eu vou pedir de chocolate, chocolate escuro. E o Cris de laranja com? É, manga. Laranja com manga. Hum. É muito bom. Vamos trocar. Laranja com manga do Cris. Muito bom. Então, também diferente. Muito refrescante. E o meu é chocolate. Manda chocolate muito gostoso. A fila já está aumentando aqui, ó. Está vendo? Realmente é muito bom, gente. A gente tem uns sabores super diferentes. Se você vier para Sorrento, parei aqui no rack. Super famoso aqui. Super famoso. E aí, galera? A gente está quase saindo. A gente está saindo aqui da Costa Malfitana, a caminho de Nápoles, para devolver o carro e para seguir viagem. Paramos no caminho aqui em Vico Equense. E aqui tem, tipo, um beach club que chama Bikini. Deixa eu só filmar para vocês aqui. Cada cadeira de praia, cada sombreiro desse com duas cadeiras de praia, está 70 euros, gente, aqui. Esse é um beach club, né? Então, tem como alugar aquelas casinhas também. Eu vi os preços lá. A gente perguntou se dava só para tomar alguma coisa aqui e permitir a gente entrar sem pagar. Então, está ótimo. Paga realmente para entrar, para ficar na praia, se paga, tá? Considerações sobre a Costa Malfitana, gente. Surreal de lindo. Realmente, tudo, tudo, tudo que se vê nas fotos é como é na vida real. É muito lindo. Muito, muito lindo. Com certeza, uma das viagens mais incríveis, um dos destinos mais incríveis que eu já fui na minha vida. Estou muito feliz de ter a oportunidade de ter conhecido. Acho que se você está em dúvida se vale a pena ou não, enfim, vale, vale a pena, tá? Mesmo em alta temporada, tudo mais cheio, dá para fazer tudo. Só tem que ter um pouquinho mais de paciência. Mas, realmente, alta temporada é assim mesmo. Verão, todo mundo quer estar na praia, todo mundo quer curtir. Só estou aqui para dizer para você que vale muito a pena. A nossa experiência foi super positiva. Muito lindo, incrível, maravilhoso. A junção da praia, desse azul tão azul com a arquitetura, com as montanhas, é uma coisa assim... Não tem igual. Realmente, é muito lindo. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever, deixar seu like e comentário. Ajuda muito o canal a crescer. Eu sou grata por cada comentário, like e inscrição de vocês. Muito, muito obrigada mesmo. E é isso, gente. Fica aí que ainda vai ter muita coisa, tá, dessa viagem. Muita coisa mesmo. Então fica aí, não esquece de se inscrever para não perder esse conteúdo que vem por aí. Beijo grande, tchau, tchau.